Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cairnã, representando a Team Comics como sempre e hoje vamos falar sobre esse filme, essa obra-prima, por assim dizer esse filme épico que foi Homem-Aranha sem volta pra casa é um filme que com certeza vai ficar marcado pra história do cinema vai ficar marcado pra história dos fãs da Marvel cara, esse filme tá o ultimato, ele vai ser falado, comentado por décadas, por gerações esse filme só não vai bater o recorde de Avatar e de Ultimato por causa da pandemia mas eu creio que em um período pandêmico ele vai bater o recorde então, editor, já solta a vinheta aí, vai jogando que eu quero falar desse filme bora, 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 bora rapaziada, o negócio é o seguinte, eu como pouco fã do Homem-Aranha pouquíssimo fã do Homem-Aranha, né, pouquíssimo, tem mais coisas do meu quarto ainda eu tava muito preocupado sobre o andamento desse filme porque tava na mão do John Watts é, os dois primeiros filmes do John Watts eu creio que ele deixou muito a desejar sobretudo o segundo, o segundo a partir do momento que o mistério revela pro espectador que ele era um mentiroso e os monstros que ele evitou, os interdimensionais eram ilusões, ali eu quis ir embora do cinema ali eu perdi a vontade e quis quitar mas, felizmente, o John Watts, ele acertou a mão quase em cheio nesse filme ele conseguiu trazer amadurecimento pro personagem do Peter Parker e do Tom Holland um crescimento pro personagem, né, um crescimento de influência dentro do MCU ele conseguiu trazer, ele conseguiu dosar muito bem essa carga dramática, né, junto com o humor porque o humor é o que não falta mas faltava esse peso do drama na história do garoto e, cara, finalmente ele aprendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e eu não tô nem falando em questão da frase ser uma referência, né, da referência estar inserida no filme mas é, isso é parte da saga da jornada do herói, sabe por mais que ele tenha participado, né, de ultimato e tal, da grande batalha ele não sofreu uma grande perda pessoal, sabe é diferente perder o Tony Stark, porque todo mundo perdeu o Stark o Peter Parker, mas aqui só ele que ele perdeu a chamele, digamos assim, né ele tava tendo que lidar com questões muito fortes porque a gente sabe, o Peter Parker ainda é um garoto ele tava nessa transição entre adolescência e a maioridade ele tava na faixa de 18, 19 anos ali e é uma coisa muito complexa o John Watts conseguiu um encheio, né, fazer a gente sentir empatia pelo garoto fazer a gente conectar, o espectador sentiu o drama do garoto em ver a pessoa que ele ama, em ver o melhor amigo dele, a tia dele, né o ficante, namorado da tia dele, sendo afetados pelas consequências dos atos dele então a partir daí, a grande parte do público comprou a ideia dele querer se livrar, né, dele querer voltar pro anonimato a partir daí, pelo fato dele não ter a figura central ele não ter a figura paterna, ele não ter o mentor dele mais ele foi na pessoa que ele enxerga como referência e que ele conhece, que é o doutor Estranho a partir daí, algumas coisas que me desagradaram começaram mas eu trato disso para o final mas é importante pontuar a interação entre os vilões eu achei muito bem feita não é fácil você lidar com muitos personagens de uma vez eu acho que o lagarto ficou um pouquinho deixado de lado mas como eu falei, dá pra perdoar porque é difícil é muita gente pra lidar em tela então é totalmente compreensível James Fox está ótimo é uma volta por cima do que ele apresentou em Espetacular Homem-Aranha 2 Homem-Aranha a gente já sabia do personagem desses conflitos internos que ele tem esses debates filosóficos ora ajuda, ora trabalha ora vilão, ora herói então, enfim sem palavras, clocktopos a Fred Molina manda muito bem no papel seja ajudando seja em questão de vilania e eu falei eu falei na nível do trailer queria ser o cara que ia ajudar o Peter no final eu ainda vou tentar e vou funcionar no Instagram mas enfim eu não vou nem comentar do Doente Verde roubou a cena o Willian Duffall nasceu pra fazer esse personagem é impressionante como ele consegue altear entre o Osborn e o Alter Ego é impressionante como muda a fisionomia muda o jeito os traços literalmente uma mudança de personagem estilo McAvoy enfragmentado Willian Duffall baita ator de verdade eu acho que essa atuação mereceria pra ele pelo menos uma indicação no Oscar de verdade Duffall mandou bem demais esse filme ainda assim como eu falei tiveram algumas coisas que me incomodaram aí você me pergunta pô Caíno o Willian está falando isso sim porque o filme não é perfeito e por que eu estou enfatizando isso esse filme é um gigantesco fã-service sou fã-quero-service não estou falando que é um problema eu falei que tem demais e isso não é errado a gente é fã a gente quer service e você trabalhar com isso na trama não está errado desde que você tenha argumentos para sustentá-lo desde que você tenha algo concreto correto e eu acho que o John Watts aí ele perdeu a mão aí ele foi muito simplório e foi por isso que eu comparei esse filme com Vingadores Ultimato Ultimato ele se escora em uma caralhada de personagem para fazer você esquecer que tem um monte de buraco no roteiro tem algumas cenas que vão ficar para posteridade tem cenas nostálgicas em Vingadores Ultimato e isso faz as pessoas ignorarem o que aconteceu de ruim em Ultimato a grande maioria realmente não liga não está preocupado com o que aconteceu no filme ele está preocupado com o Homem-Aranha as pessoas estão preocupadas com o Capitão América com o Meunir estão preocupadas com o estado do Homem de Febre então enfim eu tinha certeza a partir do momento que eu vi esse filme na cabine de imprensa que a partir do momento que apareciam os outros dois Homem-Aranha o resto do povo ia ignorar o que aconteceu antes e isso é um pouquinho preocupante porque se a gente não apontar esses erros isso tende a ser uma tendência para o futuro caso isso se torne comum e eu vou dizer o porquê isso é prejudicial porque senão há possibilidade de mais para frente algum outro filme muito importante se tornar simplesmente uma salada de fruta de easter egg referência muitos personagens e não ter nada concreto para dar essa sustentação no roteiro e aí a gente pode presenciar algo extremamente excepcionante graças a Deus não foi o caso aqui pelo contrário o filme foi bem satisfatório só acho que o John Watts deu uma derrapadinha não que esperasse muita coisa dele mas enfim eu não vou dizer todo mundo sabe o quão satisfatório foi ver Tommy Maguire e o Andrew Garford não tem o que quantificar não tem o que quantifique dizer qual foi essa experiência foi incrível foi maravilhoso foi ótimo ver os três interagindo o Tom o Tobey e o Andrew isso foi realmente maravilhoso eu só esperava que fosse de uma outra maneira um pouquinho diferente e agora eu começo a dizer o porquê houveram algumas coisas que eu não gostei primeiro de tudo que foi o que mais me irritou como um garoto que não tem o mínimo de contato com magia simplesmente abre dois portais e traz dois Homem-Aranhas do nada roteirinho fraco né gente simplesmente do nada o que me instigou o que me me deixou mais bolado ainda se tem cinco vilões por que que ele só trouxe dois Homem-Aranha pô você já tá usando conveniência do roteiro olha lá cara abre mais portais traz mais Homem-Aranha traz o Miles traz o Miguel Ohara traz o Homem-Aranha no Ir traz a Mulher-Aranha traz a Madame Teia porra velho já tá fazendo um bagulho errado mesmo tá entendendo como não faz sentido fora que esse feitiço que deu errado ele traz pessoas pro universo regular né da Marvel pro meio ao meio as pessoas que sabem que o Peter Parker é o Homem-Aranha só que aí você abre um precedente de muitas pessoas faltou a Mary Jane faltou a Gwen Stacy aí você vê ele e fala ah a Gwen Stacy morreu ok os vilões que estão lá também morreram quem morreu apareceu porque a Gwen Stacy não apareceu e alguém me explica em que momento o Venom o Ned Brock sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha porque se ele estava lá na cena com os créditos ele sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha quanto em que momento se fosse o Venom do Topher Grace eu ia entender perfeitamente e odiava ele mas eu entendi perfeitamente agora vê o Venom do Ned Brock aí eles tiveram que consertar a cagada da própria Sony no outro filme no Venom 2 jogando ele com esse universo aí deixou uma pontinha do Sibion do Venom só pra dizer que vai ter o Venom depois ok limpou a cagada só que limpou a cagada não fazendo sentido isso sem contar como que um garoto ok Peter Parker é uma das 20 maiores mentes da Marvel sabemos disso mas como que um garoto de 18 anos que não tem conhecimento nenhum de magia somente com geometria ia derrotar o Doutor Estranho em 3 minutos no máximo na própria dimensão espelhada que é o habitat onde o Doutor Estranho tem o seu poder assim porra full counter tá ligado pra derrotar ele ali tem que ser um mago e o Homem-Aranha simplesmente lançou o texto baseado em seu cálculo matemático e derrotou o Doutor Estranho ali e marchou tá ligado desculpa não dá pra aceitar uma coisa dessa se você falasse pra mim um pouco ainda ah, mas tinha que acontecer não precisa ser tão profundo o roteiro essas resoluções questionáveis a gente ignora deixa passar não incomoda eu entendo e respeito quem não se incomodou com isso só não dá pra dizer que o filme não precisa ser profundo eu ouvi pessoas me dizerem ah, você não pode comparar o Homem-Aranha com o Duna posso e devo são adaptações literárias por que que o Duna é uma adaptação literária de um livro e o Homem-Aranha é uma adaptação de uma garquinha não pode ser considerada uma adaptação literária por que que o Homem-Aranha não pode ser tão bem amarrado quanto o Duna por que tem que ser preguiçoso porque isso pra mim é preguiçoso só que como eu falei pelo fato de ter momentos nostálgicos tem personagens que tocam a nossa memória afetiva as pessoas simplesmente não vão ligar essas coisas que eu falei sendo camufladas e como eu falei tudo bem isso não é errado eu não julgo só tenho medo de se tornar uma tendência pra no futuro um filme muito importante ficar muito escorado nessas questões e entregar algo decepcionante que eu reitero mais uma vez não foi esse caso o Homem-Aranha se bota pra casa é um ótimo filme e só tô tentando pontuar que ele não é perfeito mas chega de dizer o que me incomodou nesse filme que foram essas coisas de resto realmente não sobra muito o que falar a questão de CGI o John Watts ele é muito bom a gente tinha mostrado isso no segundo filme do Peter Parker do Tom Holland os efeitos com o mistério foram incríveis aqui pra mim também estão ótimos ele soube usar muito bem o drama só me irritou também o humor que ele usou com o Doutor Estranho o Doutor Estranho ele foi a nível cômico o filme inteiro o Doutor Estranho foi a nível cômico o filme inteiro isso é um absurdo isso é um absurdo mas enfim fora isso a morte da Tia May eu achei isso importantíssima o Peter Parker precisava disso ele precisava sofrer essa perda pra crescer pra evoluir isso faz parte da jornada do Herói faz parte da saga do Herói e negar isso ao meu ver é besteira a gente tem uma resolução ali que enfim mostrou que o Peter Parker evoluiu como pessoa evoluiu como herói ele percebeu que realmente ele tem que carregar um fardo as pessoas à volta dele iriam a sofrer e ele precisa ele precisa se a místia de algumas coisas a vida do herói tá cercada disso tá cheia disso então o filme aceitou o feitiço as pessoas se esqueceram dele foi não digo pesado mas foi forte foi forte ver isso mas o Peter Parker precisava era importante bom além disso nós tivemos duas cenas pós-créditos a primeira como eu já citei bom Ed Brock Venom no universo do Peter Parker no universo 616 que pra mim já ia gerar uma bagunça gigantesca já é uma salada de fruta que o John Watts ia perder totalmente a mão mas ele corrigiu esse erro da Sony mandou o Venom de volta pra lá deixou um pedacinho esse bionte ele achou uma resolução interessante pra dar uma desculpa pra gente ter um Venom aqui e um Venom lá só achei sem sentido ele estar ali porque a razão de todo mundo estar ali é que conhecia o Peter Parker e sabia que ele era o Homem-Aranha e isso fica implícito quando ele dá uma lambida na tela na cena pós-créditos do Venom 2 dizendo this guy como se ele o conhecesse mas em que momento o Alien conheceu o Peter Parker enfim isso pra mim não fez sentido mas ok e a gente tem um teaser de Doutor Estranho 2 que mano desculpa não é sendo pós-créditos é um teaser mas ok eu amei o teaser Doutor Estranho é o meu personagem preferido do UCM eu acho que dentre os personagens que estão vivos lá no momento é o melhor personagem e tem mais a entregar agora porque a Wanda já provou que era capaz eu acho que ainda falta o Doutor Estranho apesar de tudo que ele já mostrou e cara fui lindo de novo o teaser na moral vejo Chumagura América Chaves de relance né vejo ele tentando ele tentando não ele interagindo com a Wanda né pedindo ajuda dá pra ver que ele vai mexer com a magia do caos o que vai deixar ele mais forte ainda e que provavelmente ele vai trocar experiências né ensinamentos com a Wanda enfim os dois tem a aumentar expandir ainda mais seu poder e a gente viu o Necromancer que coisa maravilhosa que coisa linda a gente pode estar diante de provavelmente o maior filme da Marvel porque eu boto muita fé que esse vai ser o melhor filme da fase 4 e eu acho que vai ser o melhor filme que a Marvel já fez boto muita fé nisso printem e me encobrem mas é isso aí galerinha tirando as cenas pós-créditos tirando tudo que eu falei a cabeça que se a gente falava do Demolidor ele apareceu tão rápido realmente ficando fanservice foi só pra dizer que tava ali mas foi muito bom de ver o match de volta inclusive rei do crime aparecendo em Gavião Arqueiro então a gente deduz que as coisas estão começando a se encaixar finalmente o Zé Boné o famoso Kevin Feige tá encaixando as coisas o Marvete onde ele se ou tá chorando copiosamente no banheiro que ele vai ter que aceitar que as séries fazem parte do UCM chora agora a gente só espera que ele dê um jeito de encaixar os personagens e agentes da SHIELD porque enfim é a melhor série da Marvel e nesse momento só minha opinião importa mas dito isso eu quero saber de vocês o que vocês acharam do filme qual foi o momento que vocês mais gostaram porque eu ouvi gente falar que o melhor momento foi a morte da Tia May e isso aí eu ri muito ri muito não concordo porém ri muito me digam o que vocês acharam o que vocês concordam e discordam de mim o que vocês não gostaram do filme me conta quero interagir eu quero que vocês me digam realmente se o que eu disse faz sentido ou não se eu estou sendo ranzinzão ou não ou se o que eu disse tem sentido ou não tá certo rapaziada muito obrigado porque ficou até aqui deixa o like não se esqueçam de se inscrever em nossas redes sociais nos acompanhem no Insta Face TikTok Twitter Twitter Kawai Instagram tudo rapaziada tamo junto valeu forte abraço e é nóis tchau 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 tchau